Fala galera, bem-vindo ao canal O Mundo Fantasma de William. Hoje eu vou trazer a primeira lista do canal, que são os 10 jogos pra rodar em qualquer PC, sendo PC fraco e PC médio. E muitos dos jogos não precisam de placa de vídeo dedicada, ou seja, roda com o HD gráfico do seu próprio processador. Eu fiz essa lista pensando naquela galera que, assim como eu, não tem dinheiro pra investir em jogos e nem equipamento. Então, todos os jogos dessa lista são grátis, exceção de dois, mas são muito baratos. Então, bora pra nossa lista. Vamos começar com um joguinho bem divertido. Grimm é um joguinho bem direto ao ponto, com uma estética muito adorável. Batalhas com mecânica própria, com um agradável toque de morbidez. Ele está disponível em vários idiomas e também na Steam. De graça, é claro. Nesse jogo, você controla um gnominho muito doido, bem drogado e bem louco das ideias. A missão dele é invadir as vidas que são felizes e transformar tudo em uma desgraça. Esse jogo não precisa de placa de vídeo dedicada e roda em qualquer máquina. Vale a pena você baixar e testar. King of Crabs é um maluco jogo de ação de luta de multiplayer de carangueiros. Dessa forma, enfrentaremos até 100 games em tempo real. É um jogo tipo Agarion. É um jogo muito divertido. Você pode passar horas e horas jogando ele. O bom desse jogo é que roda em praticamente qualquer máquina. Esse jogo também tem uma versão mobile. É um jogo pouco divulgado aqui no Brasil, mas lá fora, lá na gringa, é um jogo bem amado e bem querido. O Warp Pass é um jogo de armas de combate em PvP, com ação interminável. PvP online ou pode ser PvP em equipe. Jogue também para desbloquear armas legais e se tornar o melhor mestre das armas. Ele é um jogo divertido e interminável de jogar, como eu acabei de falar. É um jogo bem viciante e leve também, que vai rodar em qualquer máquina. Também não precisa de placa de vídeo dedicada. Ele também tem uma versão mobile, olha só que legal. Esse próximo jogo é o Hide the Old Hero. Ele tem uma gameplay que mistura Battle Royale com MOBA. É um jogo de ação online que foi desenvolvido para celulares, Android e iPhone. Mas o jogo fez tanto sucesso que fizeram uma versão para PC. E essa versão é tão leve que vai rodar praticamente em qualquer máquina. Você pode ver que ele é um jogo bastante, mas bastante inspirado em Fortnite. Então se você gosta de Fortnite, você pode testar esse jogo. Hide the Old Hero. É garantido que você vai se divertir. Esse próximo jogo também foi desenvolvido para celular, mas também ganhou uma versão para PC. Esse jogo é Walk Zombie 2. É um bom e velho jogo de FPS com história. Com dezenas de missões e muitas coisas para ativar com várias armas diferentes. Seus principais inimigos são os zumbis que já controlam o mundo. A primeira vez que eu joguei esse jogo eu era criança. É um jogo muito leve. Vai rodar praticamente qualquer máquina com os gráficos no mínimo, é claro. Mas é diversão garantida. Com esse jogo aqui eu dispenso a prestação. É um jogo muito antigo, mas que faz sucesso até hoje. Lançado em 2007, Team Fortress 2 é um dos fundadores do estilo Hero Shooter, que envolve partidas multiplay online, onde os jogadores podem selecionar personagens com diferentes habilidades. É um jogo frenético que roda em qualquer máquina com os gráficos no mínimo, é claro. Para quem não conhece, vale a pena baixar e testar. Agora vamos entrar nos jogos para PC médio. São jogos que já precisam de placa de vídeo dedicada, mas são jogos bem otimizados que vão rodar com placa de vídeo antiga. Vamos começar com Paladins. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, baseado em equipes que formam 2 grupos de 5 jogadores cada, os quais competem com o objetivo baseado em combate. Você pode ver que ele é o irmão gêmeo do T4T3. Ele é praticamente a mesma mecânica, mas é um jogo muito divertido e viciante. E vale a pena baixar. O próximo jogo é pago, mas em vez em quando ele está em promoção na Steam. Então vale a pena gastar o seu dinheirinho suado para comprar ele. Esse jogo é Cuphead, em um título indie no estilo Run and Gun, que apresenta um visual cartunesco inspirado no desenho de 1930. Os áudios e os elementos visuais do game foram produzidos com a mesma técnica de cartoons da época. O game é altamente focado nas batalhas dos chefes. Ele é um jogo muito difícil, até hoje não consegui zerar. Então ele vai garantir muitos e muitos dias de diversão e muita raiva para sua cabeça. O próximo jogo também é pago, custando mais ou menos uns R$12,00, mas em promoção custa R$6,40, mais ou menos assim. O jogo é Hatreds. O jogador controla um vilão que é protagonista do jogo. Um assassino em massa que odeia a humanidade. E a partir daí começa uma cruzada genocida. Para matar civis inocentes e policiais. Esquema um certo presidente que a gente conhece. Eu não aconselho esse jogo para pessoas que tem algum distúrbio ou menores de idade. Mas se você é maior de idade e tem uma mente sã, eu indico esse jogo para você. É um jogo muito bonito, com um gráfico de tirar o fôlego. Que você vê aqui, as árvores balançam, a grama mexe. Tem todo aquele charme preto e branco, que dá ao jogo uma sensação no ar. É um jogo muito bonito de se ver, mas com uma temática muito pesada. O último jogo dessa lista, e também o melhor de todos, é o Counter-Strike. Conhecido mais como CSGO. É um jogo online, desenvolvido pela Valve Corporation e pela Raider. Sendo uma sequência de Counter-Strike Souser. Gente, esse jogo, quando eu botei o olho, eu já vi. Eu quero. E o melhor de tudo, ele é grátis. Também pode rodar em qualquer PC médio. E é um jogo preferido de muitos games. E que também dispensa apresentações. E esse foi o Top 10 de jogos para PC fraco e PC médio. Eu espero que vocês tenham gostado. Também não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal que ajuda bastante. E compartilhar pra aquele amigo que tá querendo entrar no mundo do game, mas tá com pouca grana. Então eu vou ficando por aqui. Também não se esqueça de deixar nos comentários se vocês querem outras listas como essa. Valeu galera, e fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.